Zico e Eduardo Bandeira de Melo. Eu vou fazer a mesma pergunta para os dois. E eu quero saber qual é a resposta. Então, Zico, a nação rubro-negra nesse momento tem muitas dúvidas, muitas incertezas referentes à diretoria do Flamengo atual. A pergunta que paira no ar e seu nome é muito ventilado. Você ainda teria pretensão de um dia ser presidente ou trabalhar no cargo de gestão dentro do clube de regatas do Flamengo? De maneira nenhuma, não tenho a menor condição de assumir nenhum cargo mais no Flamengo. Já tive uma experiência muito ruim de quatro meses e isso me decepcionou bastante, que a gente entra para ajudar e acaba sofrendo problemas até mesmo pessoais. Então, meu negócio de Flamengo é só ser torcedor. Acho que a minha parte, como atleta, eu fiz e digo que fiz muito bem. Agora, torço muito e ajudo da maneira como possível que possa fazer, estar presente em algumas ações para o clube. Senhor Eduardo Bandeira de Melo, o senhor seria novamente presidente do Flamengo? Muita gente ainda me para na rua com essa certeza de que um dia o senhor voltará a ser presidente. Olha, a única certeza que eu tenho em relação ao próximo pleito presidencial do Flamengo é que eu não estarei nele. Então, isso que eu sei. Agora, quem vai ser, eu espero sinceramente que seja um rubro negro, que seja competente, que seja responsável. E no próprio grupo político que eu participava, tem vários que eu certamente teria muita satisfação de votar neles. Mas o importante é que não são as pessoas, o importante é o Flamengo. Fica muito claro aí que a politicagem do clube consegue, de fato, desmotivar e desestimular até mesmo dois ícones como esse, para você ver a realidade política do Flamengo. Saudações, rubro-negras, e até o próximo vídeo. Olá, galera. Passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.